Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do livro dos Reis, que nos apresenta a situação imediatamente após a vitória de Elias contra os profetas, os 450 profetas de Baal. Diz então, a primeira leitura de ontem terminava dizendo que o fogo desceu do céu, mostrando que Elias era o verdadeiro profeta do Senhor. Diz então que todo o povo vendo aquilo, versículo 39, a leitura de ontem terminou no versículo 38, terminou no versículo 39, vendo isso, todos caíram com o rosto por terra, exclamando o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o Deus verdadeiro, terminou no versículo 39. No versículo 40, diz então que Elias, ele mata os 450 profetas de Baal. Nós podemos aqui imaginar a ira de Jezabel, sabendo que os seus 450 profetas foram mortos. diz então que diante daquele sinal claro, o povo se converteu, o povo se arrependeu da sua idolatria, inclusive o rei, o rei que só que para nós era muito instável, o rei que era mandado por Jezabel. Mas naquele momento, ele viu aquele sinal de Deus, ele creu, ele acreditou e ele disse o Senhor, Adonai, é o Deus verdadeiro, não é Baal. Pois bem, diante disso, Elias disse a Acabe, versículo 41. Vai comer, já é a leitura de hoje, vai comer e beber, pois já se ouve o barulho da chuva. Ora, lembra, o castigo da seca, os três anos e seis meses, os quase quatro anos de seca, a que Israel tinha sido submetido, era um castigo de Deus para que Israel se convertesse. aqui, meus irmãos, vale a pena sempre recordar, porque há uma moda por aí, dizendo, não, Deus é bonzinho, logo, Deus não castiga ninguém. Primeiro, Deus não é bonzinho, Deus é bom, é bem diferente. E Deus castiga, mas Ele nos castiga como um pai castiga o filho, como um pai repreende o filho, para que o filho se converta, para que o filho mude de vida, porque afinal de contas, a vontade de Deus, os planos de Deus, não se restringem apenas aos nossos anos aqui na terra. Isto é, Deus não tem como finalidade nos dar uma vida feliz neste mundo, nestes 80, 90, 100, 110 anos que nós possamos viver neste mundo. A nossa fé em Jesus Cristo não é apenas para este mundo. Então, o Senhor, Ele muitas vezes, amorosamente, misericordiosamente, nos corrigirá, para que nós mudemos de postura, para que nós nos convertamos e possamos entrar no caminho de Deus. Então, meus santos, quando você percebe que está sendo corrigido por Deus, quando você percebe que está sendo castigado por Deus, louve a Deus, é amor de Deus. Deus está amando você e é um bom sinal, porque se Deus não o corrige mais dos dois um, ou você está muito santo e progredido, de modo que você já é tão dócil a Deus, que não precisa mais das suas correções, ou você está tão empedernido, está tão enraizado, está tão endurecido no seu pecado, que as correções de Deus só vão aumentar ainda mais, o seu castigo, a sua culpa. Então, para não aumentar ainda mais a sua culpa, porque se você está tão empedernido, e Deus ainda derrama graças sobre você, sabendo que você não mais se abrirá a Ele, a culpa só aumenta, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, não é um bom sinal não ser corrigido. Então, quando você perceber, sei lá, que a sua vida, que não obstante os erros da sua vida, ela está mais ou menos tranquila, sem muita contrariedade, dobre os joelhos e suplique, Senhor, por misericórdia, não desista de mim. Senhor, por misericórdia, corrige-me. Senhor, ouse dizer isso, como quem sabe que está pedindo isso a um pai amoroso. Senhor, por misericórdia, castiga-me. Quem tem coragem de dizer isso, quem confia, quem crê em Deus amoroso, diz, Senhor, por misericórdia, castiga-me. Porque os castigos de Deus são amor, os castigos de Deus são expressão de que Ele não desistiu de nós. Os castigos de Deus são expressão de que nós temos jeito ainda, de que não estamos engastados, enraizados, encrustados nos nossos pecados. Pois bem, continuemos aqui, então, o povo se converte, o povo se arrepende, então não havia mais motivo para aquela seca, porque foi, repito, porque foi que Deus, por meio do profeta Elias, mandou a seca para Israel, porque Israel tinha se enveredado no pecado da idolatria. Os profetas de Baal foram mortos, o povo disse, Deus, Adonai, é o verdadeiro Deus, o Senhor Adonai é o verdadeiro Deus, então o povo se converte. Elias vê, então, que não tem mais necessidade do castigo. E Elias diz, versículo 41, Mas, meus santos, o céu estava claro, não tinha chuva nenhuma, o céu estava claro, isso era o quê? Por volta das duas da tarde, uma, duas da tarde, por quê? Porque os sacerdotes de Baal tinham parado o seu culto ao Deus falso por volta do meio-dia, não foi isso que disse a leitura ontem? Então, nós estamos aqui, Elias, ele mata os profetas de Baal, diz a Acabe, volta para casa, Sobe e vai comer, porque a chuva, eu já estou ouvindo o barulho da chuva, mas ele diz isso na fé, porque não tem chuva nenhuma, mas ele crê na bondade de Deus e diz, se o povo se converteu, então a chuva virá. Mas percebe, meus santos, que é uma ousadia, não tinha chuva, o céu estava claro, e ele diz a Acabe, pode subir, pode comer, vá descansar, porque a chuva virá, fique tranquilo. E Acabe vai, Acabe foi comer e beber, e o que é que Elias foi fazer? Ele foi rezar. É verdade que ele sentiu a moção de Deus para isso dizer, mas ele foi rezar, então, para pedir a chuva. E diz, então, versículo 42, que ele se curvou até o chão com o rosto entre os joelhos, e disse ao servo, sobe e olha o mar. O servo foi, voltou e disse, eu não vejo nada, não tem nada, não tem chuva nenhuma. Elias disse, vai de novo. O servo vai, o servo volta e diz, não tem chuva nenhuma. E diz que isso se repete por sete vezes. Pode imaginar, Elias rezando, esperando a chuva, manda o servo, o servo olha e volta, olha e volta, olha e volta, vai olhar, porque vem chuva. Até que na sétima vez, versículo, 44, e na sétima vez, o servo voltou e disse, olha, eu vejo um pontinho que parece uma mão, uma nuvenzinha que parece uma mão. Então, Elias, vendo aquele pequeno sinal, ele diz, é a chuva, ela está chegando. Percebe aqui, meus irmãos, o coração profundamente crente de Elias, primeiro, ele diz a Acabe, pode subir para comer e beber, porque eu já ouço barulho de chuva. Ele diz isso na fé. Acabe vai, ele vai rezar, ele manda o servo, o servo não vê nada, ele volte, tem que ter. Deus não vai deixar de honrar a sua palavra. eu creio que Deus ouve as preces dos seus servos. E o servo de Elias vai e na sétima vez, mas percebe aqui, a perseverança de Elias na oração, a perseverança de Elias na confiança em Deus. Deus não decepciona aqueles que nele esperam. E ao mesmo tempo, a obediência desse servo, que por sete vezes foi, porque o servo poderia dizer, olha Elias, não vai chover não. Eu já fui três vezes e nada de chuva. Então, todo um contexto de fé, confiança, docilidade, obediência, perseverança, lembra, os sinais de uma oração infalível. Nós precisamos ter perseverança, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter confiança e nós precisamos pedir algo que não nos cause um prejuízo espiritual, que concorra para a nossa salvação. Então, a prece de Elias é confiante, é humilde, é perseverante e concorreria para a salvação de todo o povo, porque o profeta disse, pode ir para casa, acabe, vai chover. Eu já ouço até o barulho da chuva, ouço na fé, porque não tinha barulho nenhum. E quando vem um pompinho, uma nuvenzinha, choxinha, do tamanho de nada, Elias disse, é a chuva. Manda então avisar Acabe, vai para casa, para que a chuva não te pegue no meio do caminho. Primeiro, ele mandou Elias comer, vai, sobe, coma e beba, porque eu já ouço o barulho da chuva. Quando ele viu um pontinho, ele disse, manda dizer Acabe, que ele suba no carro dele, que ele vá para casa, porque a chuva vai pegá-lo. Percebe aqui, meus santos, a ousadia desse homem, ele mais uma vez, porque, tudo bem, se ele tivesse visto uma grande nuvem escura se aproximando, o vento soprando ao seu encontro, trazendo a chuva, ele poderia dizer, é verdade, ufa, ainda bem, vai chover. Não, depois de sete idas e vindas do seu servo, o que o seu servo vê na última ida, é apenas um pontinho, como é que diz aqui a palavra de Deus? Sobe do mar uma nuvenzinha com uma palma da mão, uma coisa pequena, e ele diz a Acabe, vá-se embora, suba no seu carro, porque a chuva vai pegá-lo no caminho. e diz aqui meus irmãos, no versículo 45, no instante, o céu se escureceu com nuvens empurradas pelo vento, e caiu uma chuva, uma chuva torrencial, no instante. Meus irmãos, são assim as graças de Deus. Deus espera, Deus quer honrar a nossa confiança, Deus quer honrar a nossa fé, mas ao mesmo tempo ele prova a nossa confiança e a nossa fé. Você confia mesmo em mim? Você crê mesmo em mim? Pois bem, diga a Acabe que ele já pode ir comer, porque vai chover. E Elias ali espera a chuva e nada de sinal dela. E quando vem, vem um sinal pequenininho, e Deus diz, você confia em mim? Você confia? Você crê que eu cuido da sua vida? Você crê que eu amo você de fato? Você crê que eu honro as minhas promessas? Entenda, meus santos, eu estou dizendo isso a respeito de Elias, mas isso é aplicável a todos nós. Quantas vezes nós entristecemos o coração de nosso Senhor, porque desconfiamos da sua bondade? quantas vezes nós ofendemos nosso Senhor, porque nós desconfiamos do Seu amor? Quantas vezes nós ofendemos nosso Senhor, porque nós desconfiamos da realização das Suas promessas? E nada mais ofende a um coração apaixonado do que a desconfiança. isto é, nós iremos desconfiar do amor de Deus. Como nós podemos olhando se isso para Elias já era uma grande responsabilidade muito mais para nós, porque nós olhamos para Jesus crucificado e como é que nós podemos desconfiar do Seu amor? Nós iremos receber Jesus Cristo que se faz coisa, isto é, Jesus Cristo que se faz pão, entenda, a verdade aqui é o pão que se faz Jesus, mas o que eu quero aqui expressar é a aparente coisificação de Deus para se fazer alimento, para que nós possamos comungar o Seu corpo, sangue, alma e divindade, como é que nós podemos duvidar do Seu amor? Ele, o Deus eterno e infinito que se faz uma criancinha pobre deitada num coxo, uma criancinha aquecida pelos animais, porquê? Porque não havia lugar na hospedaria dos homens para acolhê-lo, como nós podemos duvidar do amor desse Deus por nós? Nós não podemos, então, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor, confia no Senhor e tem coragem, confia no Senhor, como Elias confiou, como Elias esperou, esperou ali durante as sete idas e vindas do seu servo, esperou quando viu o pontinho que parecia uma mão, a palma de uma mão daquela nuvem e disse que de uma hora para outra a situação mudou e uma chuva torrencial caiu, uma chuva caudalosa, uma chuva copiosa, uma chuva abundante, não foi um chuvisco, não foi uma garoa que caiu, foi uma chuva está aqui, versículo 45, uma chuva torrencial, uma chuva abundante, uma grande chuva, isso aqui meus santos é o sinal das grandes graças de Deus que são precedidas por sinais quase que inexpressivos, por sinais quase que imperceptíveis a olhos desatentos, mas aquele que tem fé consegue ver num pequeno sinal, numa pequena manifestação, como naquela pequena nuvem, um grande sinal da fidelidade de Deus, e diz então que acabe montado no seu carro guiado pelos cavalos ia para Jezrael enquanto Elias tomado pelo Espírito de Deus como uma criança corria à frente, imagine o sebo nas canelas a força de Elias porque ele estava correndo ele era mais veloz do que os cavalos de acabe com seu impulsionado pelo Espírito e aqui nós vemos que a oposição de Elias não era a acabe Elias não tinha raiva de acabe Elias tinha ódio da idolatria de acabe Elias odiava profundamente a idolatria não o rei quando o rei se converteu ele é agora um servo menino que vai correndo à frente precedendo o rei ambos banhados pela chuva pela bênção de Deus meus irmãos peçamos a nosso Senhor peçamos a nosso Senhor por intercessão de Santo Elias peçamos a nosso Senhor por intercessão de São José de Anchieta esta esta confiança esta fé segura firme na bondade de Deus no amor de Deus nas promessas de Deus peçamos a Deus por intercessão de Santo Elias de São José de Anchieta esta docilidade a Deus de aceitar os sinais que Deus nos oferece e os tempos de Deus nós às vezes queremos as graças de Deus mas queremos para agora mas Deus tem os seus tempos e momentos imagine Elias rezando o servo indo e voltando por sete vezes e Elias esperou perseverantemente na oração ele não se impacientou ele não se levantou e disse agora chega Deus disse que mandaria chuva e não mandou nada ele perseverou e quando um sinal quase que insignificante lhe foi enviado ele o acolheu e nele se apoiou é a chuva que vem e a chuva veio de forma torrencial que ele que Santo Elias que São José de Anchieta intercedam por nós para que esta docilidade esta perseverança e esta humildade na oração estejam presentes também na nossa oração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado